Começa agora o Nosso Saúde e você é nosso convidado para esse bate-papo cheio de informações relevantes. Nos últimos anos tem crescido e muito o número de cirurgias para a retirada de próteses de silicone. Só em 2020 foram realizados mais de 25 mil esplantes no Brasil. No programa de hoje, vamos entender o que tem levado muitas mulheres a retirar a prótese. Quando o esplante é indicado, como é feita a cirurgia, tudo isso e muito mais a partir de agora. E para falar sobre esse assunto eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio, Dr. Heidel Deutscher, que é cirurgião plástico e um especialista em esplante. Dr. Heidel, então seja muitíssimo bem-vindo aqui ao programa Nossa Saúde. É um prazer ele ter conosco para falar sobre um assunto tão relevante. Muito obrigado pelo convite, Rafaela. Muito importante a gente falar sobre beleza, autoestima e saúde. Com certeza. E para começar, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de cirurgias plásticas. O que é mais frequente aqui no nosso país? Que tipo de cirurgia? A gente está sempre disputando com os americanos, essa posição de primeiro, segundo lugar. As cirurgias mais procuradas, tanto para nós quanto nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, a lipoaspiração e a cirurgia de prótese de silicone. E a prótese de silicone, ela teve um boom, né? Em que época que foi isso? Relembra pra gente. A história da prótese de silicone começa nos anos 60. E o momento em que teve a maior procura, o boom do silicone, foi ali por volta de 2005 até 2015. Mas ainda assim, é uma cirurgia muito procurada. Com certeza. E é uma cirurgia, doutor, que é indicada para todo mundo, para todas as mulheres? Isso é muito importante a gente conversar. Em que a primeira coisa, a gente não pode esquecer que cirurgia plástica é medicina. É um tratamento médico e precisa, assim, haver uma indicação, uma necessidade, ou por desejo, pode ser de fato, ou por necessidade. E é importante essa conversa com a paciente para entender o real objetivo dela, o que ela espera da cirurgia, para a gente poder dizer se a cirurgia é indicada ou não. E normalmente ela é indicada, né? A partir de que idade, por exemplo? Essa também é uma discussão importante, principalmente porque a gente está falando de pessoas em formação na adolescência. Em que momento poderia operar? A responsabilidade dos pais, dos cirurgiões, e claro, a adolescente precisa ser envolvida nisso. Tecnicamente, a partir do momento que a mama está formada, e isso pode acontecer a partir dos 15, 16 anos, isso seria possível ser feito. Entretanto, vem muito da discussão do momento emocional da adolescente. E isso pode ser que aconteça aos 16, aos 17, aos 18. A minha recomendação para a maioria das pacientes é que a gente faça a partir dos 18 anos. Mas eu tenho casos de pacientes que havia uma indicação aos 16 anos. E no que é importante a mulher basear a sua decisão? Porque é comum a gente observar muitas mulheres tomando essa decisão de fazer uma cirurgia, e aí não só a de prótese de silicone, mas tantas outras, porque é moda, porque ela viu que a pessoa lá da televisão, da internet fez, e ela achou bacana, e ela admira a pessoa, e ela também quer fazer. Ela muitas vezes quer ficar igual àquela pessoa, né? Então, aí eu acho que entra um certo risco, aí há um perigo, né, doutor? Então, assim, ó, no que a pessoa deve basear a sua decisão? Essa é a pergunta. Eu costumo dizer que a gente tem alguns fatores que são indispensáveis antes de a gente fazer uma cirurgia plástica. O primeiro deles é você ter informação. Você está muito bem informado a respeito do procedimento. Saber todo o passo a passo, isso é fundamental. Ah, me deu a vontade, vou lá fazer uma cirurgia. Ninguém faz isso. Você tem que se informar. Você também tem que estar num bom momento emocional. Então, o término de um relacionamento, uma perda de alguém, compensar isso com uma cirurgia plástica não é uma boa ideia. É claro que envolve também um aspecto financeiro. Você não vai pegar um auxílio ou teve uma demissão e usar esse dinheiro e tal. É importante você ter um bom planejamento financeiro. E, claro, envolve uma questão de saúde. Se você tem algum problema de saúde, ele tem que estar muito bem equilibrado. Então, quando você tem todos esses fatores bem controlados... Alinhados. Exato. Todos juntos, não é? Um deles. Todos eles. Aí, sim, a gente está num bom momento. E o máximo, como eu falei, informação. Você tem que estar muito bem informado para saber se a cirurgia é indicada para você e se ela vai atender a sua expectativa. Afinal de contas, a gente tem uma regra, que a primeira regra da cirurgia plástica é alinhamento da expectativa. Uau! É bem isso porque... E aí, os médicos, eu acho que quando são bem profissionais e preparados, eles... Quando a pessoa chega lá e diz, eu quero ficar igual, eu quero isso... Não existe, né? Cada um é cada um. Cada um tem o seu corpo e cada um vai ter um resultado diferente. Exato. Porque às vezes eu quero ver aquele álbum, né? De várias fotos e eu quero ficar igual a isso aqui. Quer dizer, não é assim que funciona, né, doutor? Exato. Bom, o ser humano, a gente vive em sociedade, né? Então, é claro que a gente vai ter alguém como uma referência guias à moda, algo que já vem de séculos e séculos atrás, mas a beleza está na individualidade. O ser humano é único. Então, se a gente tem uma Gisele Bündchen, ela é a Gisele porque só existe ela. Inclusive, tem uma irmã gêmea, que não é. Exatamente. E assim a gente deve ser. Então, a busca da cirurgia plástica é por autoestima, bem-estar, você se sentir segura, confiante. Você não precisa ser uma outra pessoa para que isso aconteça. Você precisa ser você mesmo, na sua melhor versão. Você já recebeu, de repente, casos no seu consultório de meninas mais jovens, ou até nem tão jovens, enfim, querendo fazer uma cirurgia por motivos errados, digamos assim, equivocados? Olha, Rafaela, a rede social, vamos colocar, dos últimos 10 anos para cá, em que as redes ficaram mais fortes, elas geraram um fenômeno bastante difícil de a gente lidar, né? Que é o da comparação e a necessidade de atenção. Então, eu tive alguns casos, a primeira vez que isso aconteceu no meu consultório foi algo que me impactou bastante, em que eu atendi uma jovem muito bonita e que ela puxou o celular e começou a mostrar fotos e falou, olha, eu queria que o meu bumbum ficasse assim, minha barriga assim, minha prótese eu queria trocar para ficar desse tamanho. E ela foi citando tudo e aí, é claro, eu fiz todo aquele discurso bonito. Cada corpo é único, cada pessoa é única, ela é ela, você é você, cada um tem que ser bonito da sua melhor forma. E aí ela começou a chorar. E ela falou assim, doutor, esse Instagram é o meu, eu preciso ser essa que eu sou das fotos. Uau! Então, esse é o tipo de coisa que a gente não estava preparado. Foi um choque. Foi um choque para mim e isso aconteceu outras vezes também. Mas é muito importante nesse momento a gente saber em que não vai ser trocando a prótese que a gente vai conseguir isso. Então, muitas vezes eu posso até dizer, olha, talvez seja melhor você então continuar sendo essa pessoa da sua rede social e viver uma outra vida, se você tem essa oportunidade. Está tudo bem, mas não só atender, entender a paciente é um ponto fundamental. Você já deixou de fazer alguma cirurgia, já se negou a fazer, levando em consideração o estado emocional da paciente? Muitas, muitas, muitas cirurgias. Não só o aspecto emocional, mas muitas vezes por a paciente buscar algo que a cirurgia não vai empregar. Como eu disse, se a expectativa não está alinhada com o resultado, podemos ter resultados maravilhosos. Mas se não é o que a paciente busca, a cirurgia não deve ser feita. Eu costumo fazer uma analogia, que é mais ou menos o seguinte. Imagina, Rafael, que você está indo para uma viagem de férias para um lugar maravilhoso, extraordinário e que é o sonho de milhares de pessoas. Coloca mentalmente as roupas que você vai querer usar na sua bagagem. Aí agora você chegou nesse destino que todo mundo quer estar. E você coloca aquela roupa maravilhosa que você queria nesse momento estar usando. Quando eu faço esse exercício lá na clínica, a maioria das pacientes, quando chega nesse momento, eu pergunto, que roupa você está usando? E elas falam, um biquíni. Pera, mas tem algo errado, porque esse lugar maravilhoso de férias que todo mundo gostaria de estar é uma estação de esqui nos Estados Unidos. Não, doutor, mas eu queria ir para a praia. É assim que a gente deve imaginar, então. Se você não conseguiu alinhar a tua expectativa com o resultado que a gente pode ter, melhor você não fazer a cirurgia. Isso é muito importante ser conversado. A maior parte da consulta de um cirurgião plástico é esse alinhamento da expectativa. E quais são os cuidados que as pessoas devem ter na hora de procurar um médico para fazer uma cirurgia plástica, seja de prótese de silicone, seja qualquer cirurgia plástica? Então, como a gente estava falando sobre redes sociais, é um certo cuidado que se deve ter hoje. As fotos de antes e depois, hoje, elas são permitidas pelo Conselho de Medicina. Mas você não deve procurar como se estivesse num catálogo de roupas, procurando algo assim. Importante você ver a formação do profissional, o tipo de técnica que ele usa, as informações que ele costuma passar. Procurar pessoas reais que foram operadas, não apenas amigos que você conversa pela internet, mas, sobretudo, conhecer o processo. Algo que seja muito simples, muito rápido, muito fácil. Olha, em saúde isso é muito difícil. Duvide. Exato. Então, existe um processo, um preparo, uma consulta que é muito rápida. Você não conseguir tirar as dúvidas, pergunte, pergunte muito. Não tem nenhum profissional que tenha uma formação sólida que vai se sentir constrangido se for perguntado, doutor, qual é a sua formação? Aonde o senhor fez a sua formação? Quantas cirurgias o senhor já fez? Quantos pacientes o senhor atende? Quanto tempo leva a cirurgia? Então, tire todas as dúvidas. Essa é uma dica muito importante para você... Garantir a sua saúde, a sua segurança. Exato, a sua segurança. Independente de qual seja a especialidade, profissão, acho que não precisa existir uma briga entre profissões, mas a segurança que você deve ter, não só com ter um bom resultado, mas também esse eu precisar de algo. Doutor, como funciona isso? A gente, quando procura ter um relacionamento, ele não é só das partes boas. Para a parte ruim, você também tem que ter segurança com a pessoa que está do seu lado. E cuidar das redes sociais muito, né? Porque ali você pode vender tudo, né? E aí, às vezes, o número de seguidores não quer dizer nada. Postos bonitos, às vezes, não querem dizer nada. E outra, não existe cirurgia barata. É isso, doutor? Em saúde, saúde não é algo barato. Mesmo se a gente for ver coisas naturais, produtos orgânicos, todos, eles são mais caros. Então, toda vez que você encontrar um preço barato, olha, você é bem honesto, eu falo, médico não cobra barato. Médico não cobra barato. Aonde está barato, está sendo reduzido a sua segurança e a qualidade dos materiais. Mas o médico não está ganhando menos. Então, para fazer uma cirurgia com segurança, invista na sua saúde, na sua segurança, com bons equipamentos e bons profissionais. Muito importante esse alerta, doutor. E agora eu quero mudar um pouquinho o foco aqui da nossa entrevista e vamos, então, falar sobre esplante. É algo que a gente tem visto muito ultimamente. E eu queria que o senhor começasse explicando o que exatamente é isso. Bom, a gente falou sobre o boom do silicone. Hoje a gente vive o boom do esplante. Então, esplante é o oposto. A gente tem o implante, que é a colocação da prótese, e o esplante é a retirada dessa prótese. E existem diversas formas de isso ser feito. Há uma discussão sobre o resultado estético. E também, acho que o principal que tem se discutido hoje é da implicação da presença da prótese de silicone no corpo. Agora, a gente tem aí um dado, né? Só para ter uma ideia. Em 2020, foram realizadas mais de 25 mil cirurgias no Brasil para a retirada de próteses de silicone. É um número bastante alto. Agora, o senhor estava falando para mim um pouquinho antes da gente começar que, na verdade, esse boom está agora, mas ele já começa lá de trás, há seis, sete anos. Isso já é comum? Exato. A esplante não é uma cirurgia nova. Sempre existiu a situação em que a gente colocava prótese e, em algum momento, retirava essa prótese. Então, isso não é algo novo. Em que a gente pode, por situações relacionadas à prótese ou por desejo da paciente fazer essa retirada. Mas, durante os anos da pandemia, realmente houve uma procura muito grande. Existem diferentes aspectos que aconteceram neste período em que se há ainda uma discussão. Talvez seja algo, Rafaela, que daqui uns cinco anos a gente vai poder olhar para trás e aí dizer, olha, entre 2020 e 2023 houve esse boom por causa disso. A gente vai fazer uma pausa agora. Vamos para o intervalo. Na volta, a gente vai falar muito mais sobre esplante. Vamos entender o que tem levado muitas mulheres a retirar a prótese, como é que é feita a cirurgia, quais os riscos e tudo mais. Não saia daí. Voltamos com a nossa saúde. A gente segue o nosso bate-papo. Hoje, aqui, conversando com o Dr. Heidel Deutsch, que é a cirurgião plástico. Estamos falando sobre esplante, que é a retirada de prótese de silicone, que tem acontecido muito nos últimos anos. E, doutor, o que tem levado a maior parte dessas mulheres a fazerem a retirada da prótese? O que está por trás desse aumento crescente das cirurgias de esplante? Bom, Rafaela, tem dois pontos principais que a gente conversa sobre isso. Um deles é o mais simples e que é o principal motivo da procura pelo esplante. A prótese fez sentido por um tempo para a mulher e agora ela não faz mais. Então, normalmente, são mulheres que colocaram as próteses entre 20 e 25 anos e que agora estão na fase entre 35 e 40 anos em um outro momento da vida e que a prótese agora já não faz mais tanto sentido. E existe um outro grupo de mulheres, um grupo que é menor, mas que são mulheres que podem desenvolver sintomas. E relacionados ao silicone, elas preferem retirar a prótese. Entretanto, até algumas, mesmo com sintomas, gostariam de continuar. Mas aí, por uma questão médica, a gente opta pelo esplante. E quais são os problemas de saúde que podem adivir da colocação de uma prótese? E é só logo depois que você coloca ou ele pode vir futuramente? Pode explicar pra gente? Bom, vamos usar uma prótese aqui como um exemplo pra gente entender o efeito do silicone no nosso corpo. A primeira coisa pra entender é que quando eu faço uma cirurgia, qualquer tipo de cirurgia, o meu corpo vai ter um processo de cicatrização ao redor. Então, se eu furar a orelha e colocar um brinco, se eu colocar um marca-passo, se eu colocar uma prótese no joelho ou uma prótese na mama, vai ter um processo de cicatrização. Essa cicatriz ao redor de uma prótese, a gente chama de cápsula. Com o passar dos anos, a cápsula pode ter um endurecimento. Isso é chamado de contratura capsular. A contratura capsular é o principal motivo pelo qual se troca uma prótese. E ela tem uma chance de mais ou menos 5% em 10 anos de acontecer. Então, algumas pacientes tiveram já uma contratura, tiveram uma segunda contratura e procuram retirar a prótese porque falam, ah, eu não quero com 60 ou com 70 anos fazer uma nova cirurgia pra trocar de novo. Então, agora eu prefiro retirar. E esse sempre foi o principal motivo das retiradas de prótese até então. Mas, além desse processo de cicatrização, o corpo também tem uma identificação do sistema imune a respeito dessa substância. E isso vai promover uma ativação. Como o silicone é uma das moléculas mais estudadas no meio médico, não necessariamente a prótese, mas tudo. O silicone é usado em diversas outras coisas do nosso dia a dia, desde colheres de silicone, roupas, bico, chupeta, tudo vai. Mas, dentro da medicina, com diversos dispositivos que são usados pra cirurgias, pra tratamentos. O corpo pode identificar essa substância e ativar o sistema imune. Só que isso pode acontecer de uma maneira um pouco como não programada, que são as doenças autoimunes. E aí a gente passa a desenvolver alguns outros sintomas, não pela presença da prótese em si, mas porque o corpo ataca ele mesmo. E isso a gente vê em outras doenças autoimunes, não só desencadeada pelo silicone. Existe uma condição chamada síndrome ásia. A síndrome ásia pode ser desencadeada pelo silicone, alumínio, escaleno, por diversas substâncias e micro-organismos. E esses são os principais motivos. Existe uma outra condição que é chamada de doença do silicone, que é a molécula do silicone produzindo sintomas. Essa é uma condição um pouco mais difícil de ser diagnosticada e dizer que ela é a única causa. Então a gente precisaria de um exame que identificasse sendo que o silicone que está ali no seu corpo é proveniente da prótese, porque ele poderia ser de outro lugar. E também existe uma outra situação necessária que é a suscetibilidade. Como exemplo, imaginando que... Você gosta de pimenta, Rafael? Eu gosto, adoro. Tá. Eu também adoro. Mas vamos fazer de conta que eu não gosto, então. A gente pega a mesma quantidade de pimenta. Você come e fala assim, nossa, isso aqui está muito tranquilo, não senti nada. E eu pego essa pimenta e começo a chorar, a arder e ficar vermelho, com a mesma quantidade. A reação que o meu corpo tem é diferente do seu. Isso é a suscetibilidade. Então, com o silicone, isso também pode acontecer. Nessa situação, a gente chama de doença do silicone. E aí existem outras condições que estão relacionadas àquela cápsula inicial que foi formada. Alguns tipos de tumores extremamente raros, mas que de fato podem acontecer. Todas essas informações devem ser discutidas numa consulta médica de cirurgia plástica para uma paciente que visa colocar uma prótese de silicone. E doutor, pelo que o senhor observa e percebe no seu dia a dia de trabalho, a maior parte das mulheres que procura o senhor para fazer o explante é por questão de saúde ou por questão que decidiu tirar porque não está mais adaptada. Isso às vezes até me surpreende quando a gente fala, né? Escutando tantas notícias, tanta gente buscando a retirada, a gente pensa que está mais relacionada a uma questão de saúde. Não deixa de ser, mas a maior parte das pacientes me procura porque a prótese não faz mais sentido para ela. Então, é um outro momento da vida. Estético ou mesmo, assim, buscando uma condição de saúde melhor, mas não necessariamente que ela tenha um sintoma relacionado à prótese de silicone. Muito bem. E tem uma idade, um perfil de idade ou varia bastante? A maior procura tem sido na faixa entre 35 e 40 anos. Muito. A gente vai fazer agora uma pausa para ouvir o depoimento da Mariana Forte. A Mariana, ela colocou a prótese e depois de vários anos ela decidiu, então, para ter uma melhor saúde, fazer o explante. E ela divide com a gente, então, um pouquinho da experiência dela. Ela, inclusive, a Mariana lançou o livro Esplante, Esplante Meu, para levar informação para outras mulheres. Vamos ver o depoimento? A minha vontade de colocar a prótese de silicone não era um sonho. Ela aconteceu, de repente, tiveram alguns gatilhos que me levaram a colocar a prótese de silicone. E teve muito a ver, eu conto no livro que teve muito a ver com a história de amor mal resolvida que eu vivi. E foi um gatilho para eu buscar a prótese de silicone para conseguir curar uma autoestima machucada, né? Buscar mais respeito, enfim, acho que cada mulher tem os seus objetivos ali em buscar uma prótese, mas em muitos momentos as nossas histórias se conectam quando a gente fala de autoestima, de buscar um pouco mais de força, hoje uma sensação de ter um pouco mais de valor e tudo mais. Depois de nove anos com a prótese, eu recebi pela primeira vez o alerta, através do testemunho de outra mulher, de que as próteses de silicone, elas poderiam prejudicar a saúde do nosso corpo. Quando eu ouvi a história dela, eu me relacionei em muitos pontos que eu tive, né? Muitos sintomas, muitas coisas que eu tinha vivido ao longo dos nove anos com a prótese de silicone. Então, logo que eu coloquei a prótese, que foi em 2014, eu tive uma inflamação muito forte na região, de colocação da prótese, então na região dos seios. Foi uma inflamação que ficou aí comigo ao longo de dois anos. Depois eu consegui conter essa inflamação com muito corticoide e depois eu fui desenvolvendo outros sintomas sistêmicos de inflamações no meu corpo, que vão desde queda de cabelo, nevoeiro cerebral, a urticária crônica, tudo foi aparecendo ao longo dos anos e eu não relacionava as próteses de silicone porque não eram o local, né? Eu passei um ano estudando, pra mim, funcionou muito, assim, pra mim, a minha saúde, eu falo que ela melhorou 90%. Os meus sintomas, a maior parte dos meus sintomas realmente desapareceu, não voltou, não tive mais nevoeiro cerebral, a visão turva, meu cabelo é outra, minha pele é outra, o meu corpo, ele realmente reage de uma maneira diferente. A urticária, que era crônica, hoje em dia ela quase não vem, quando ela vem é muito esporádico. Então, realmente, eu senti uma melhora muito impactante na minha saúde, mas porque a minha história não necessariamente é a verdade pra todas as mulheres. E foi tão intensa pra mim, que depois que eu explantei, depois de viver essa experiência, eu conto, né? Eu queria ter escrito uma música pra que toda mulher que passasse por essa experiência pudesse ter uma música pra chamar de sua, assim, pra se fortalecer durante esse processo, porque não necessariamente é um processo fácil emocionalmente pras mulheres. E virou um livro, né? Em dez dias eu escrevi um livro. O livro se chama Esplante, Esplante Meu, porque é uma reflexão ao espelho, espelho meu da Branca de Neve, né? E a gente cresce, né? Esse conto da Branca de Neve ele é trazido pra gente como essa ideia da gente ter que buscar uma beleza e comparar a beleza com alguém ao seu lado, né? E na verdade a gente tem que ter uma relação muito saudável com o espelho, é sobre isso, né? E é um livro que ajudou muito as mulheres. São mais de 500 mulheres que leram e tiveram a sua experiência transformada, de alguma maneira, o meu testemunho, né? Ajudou outras mulheres a passar pelas suas histórias particulares e a gente fala que a gente levanta a nossa voz, né? Pra curar outras mulheres, né? A gente fala das nossas das nossas dores pra que outras mulheres possam se curar junto com a gente. Então é muito sobre isso, sabe? Mariana, parabéns, né? Pra você pela sua atitude pela sua coragem parabéns aí pelo livro que leva muita informação e como você mesma disse ajuda aí na cura de muitas mulheres, né? Que legal ouvir o seu depoimento obrigada por compartilhar aqui conosco. Doutor, que bacana aí o depoimento da Mariana, né? Levando informação para outras mulheres quero saber do senhor, né? Como é que é feita a cirurgia de esplante de retirada da prótese? É uma cirurgia agressiva, não é? Ela é basicamente parecida com a do implante? Ela é uma cirurgia que pode variar na sua complexidade. A gente sempre vai avaliar o tamanho da mama a relação entre a mama e a prótese quanto que eu tenho de cada uma o grau de flacidez de pele porque você vê mesmo como o caso dela ela já colocou a prótese há um tempo então, é claro a gente vai envelhecendo algumas mulheres colocaram antes da gestação então a pele vai ser outra então essa relação do volume da flacidez e da posição da mama para que a gente defina quais são as estratégias para a gente além da retirada da prótese fazendo o esplante retirando prótese e cápsula o que a gente vai fazer a mais? Se a gente vai reposicionar a mama levantando se a gente vai preencher com algum volume com um enxerto de gordura e esse vai ser o planejamento conforme o objetivo da paciente e a necessidade dela então é algo que é personalizado ou seja não existe um padrão para todo mundo cada caso é um caso exato e algumas pacientes mesmo havendo uma indicação por exemplo de uma mastopexia a paciente não quer a cicatriz ela doutor eu prefiro só retirar as próteses nesse momento e depois se for o caso eu faço algo a mais então é muito personalizado é algo que é realmente a gente conversa para entender o que cada paciente deseja baseado aí no seu dia a dia na sua experiência que vem aí há mais de sete anos fazendo esplantes e sendo referência no Brasil inteiro o que você observa das mulheres que fazem o esplante como é que fica o emocional delas elas ficam felizes ficam com medo com receio como é que é conta um pouquinho para a gente o início sempre envolve a dúvida de qual vai ser o resultado então a gente tem tecnologia que pode nos ajudar com simulações mas realmente o que as pacientes buscam elas têm a consciência de que a mama vai ser menor e que em algum momento ela gostou da mama ser maior mas ela busca isso mas as outras mudanças de vida daquele momento em que ela está contribuem muito com autoestima com segurança e isso mantém ela ativa dentro do propósito dela isso é muito importante então é muito gratificante a gente ter essa jornada acompanhando a paciente desde a consulta até o pós-operatório com um ano um ano e meio dois anos e como eu já tenho bastante tempo acompanhando as pacientes eu vejo que o índice de satisfação desse tipo de procedimento é muito grande e como é que é a recuperação de uma cirurgia dessa? a recuperação ela varia conforme a complexidade para os pacientes que a gente só faz a retirada é uma recuperação rápida em torno de sete dias o paciente já está assim com uma vida bem normal do seu dia a dia de dirigir de trabalhar trabalhos administrativos para exercícios físicos dependendo do porte a gente vai ter um pouco mais de tempo entre 15 e 20 dias por curiosidade você tem uma ideia de média quantas cirurgias dessas você faz aí por mês? eu tenho uma amostra um pouco viciada como eu te falei tem variações mas eu posso dizer que eu já tive meses que eu mais fiz explantes do que implantes nossa então realmente a gente percebe o grande número de mulheres que tem justamente buscado aí a retirada das próteses doutor nosso tempo está encerrando e eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final para os nossos telespectadores as suas considerações eu acho que é muito importante a gente manter a cirurgia plástica por mais que com benefício estético mas dentro da medicina respeitar os limites do corpo observar os cuidados de segurança e fazer escolhas sempre de longo prazo às vezes a gente faz uma escolha tanto para um implante quanto para um explante de maneira muito súbita então tenha o máximo de informações tome decisões com calma pense bastante a cirurgia plástica não é uma urgência até pode ser em algumas situações mas para a estética não é uma urgência e procure sempre fazer tudo com muita moderação nada muito extremo nada muito de modismo de tendências com certeza você vai ter resultados duradouros vai ficar satisfeita por mais tempo e claro mantendo o máximo de segurança e saúde nada de impulsividade na tomada de decisão uma decisão tão importante que vai impactar na vida e na saúde da pessoa isso mesmo Dr. Raider que prazer conversar com você obrigada pelas informações de qualidade relevantes para os nossos telespectadores um prazer muito obrigado pelo convite vamos então encerrando nossa saúde de hoje a você obrigada pela companhia nos vemos no próximo programa com muito mais informações tchau tchau e aí Legenda Adriana Zanotto